Música Seja bem-vindo ao palco das grandes emoções Dentro de alguns instantes rola as emoções desse grandioso clássico Que é a final, segundo campeonato, fute 7 da mata dos Fernandes A Pitu Arthur começa as emoções, partiu É final, é decisão hoje nessa manhã Tem dobradinho, de um lado tem narrador de equipe E do outro tem Serra do Lima Vem agora mais uma vez, vem trabalhando com o plegaroto Bom de bola, trabalha no sino central Inverte o jogo da puta, vem com ele O bombeio renunciou, o bombeio renunciou O bombeio renunciou, o bombeio renunciou O bombeio renunciou, o bombeio renunciou 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 Continua só pro jogo, ó Olha aqui, se não roubar Que o f*** Vem vem, vem, procurou vão Vem, vem, vem Olha o Fadeano novamente Resistando tudo hoje nessa manhã Amanhã vai tá no portal, amigo, tá bom Lá no Facebook E vai tá lá no YouTube Show de bola Chiquim, play, narrador Vem agora colhe, camisa merda 11, cartão direto O bombeio renunciou Para o setor, preparou O botão para a direita, preparou Olha, batida, pra fora A bola vai jogar perigo Olha o rebeiro É do Nacional! Sabe de quem? É dele! Brilhou a estrela campeã da equipe do Pirata Brasil! Quem não viu vai ver amanhã no portal o Amigo da Bola. Segundo gol da página da LAA. Quem não viu por a rede? Na ponta inverteu, preparou, cortou o bolinho do goleiro, saiu, salvou! No segundo campeonato de inverno, lá veio o gol, lá veio o gol, preparou, bateu o direito, é o gol! Mas o Arthur diz que não valeu nada porque a bola foi. Vem alguém, olha assim, se entupando, chegou o pão do Sandino, a cara do botão, cortou o gol! Só lembrando que não vale o gol direto de lateral, mas se tiver de vil vale tudo, outro gol aí, Fernando Lima. Tamo junto, junto e misturado, pessoal, tá, viu, que cabeça! Vem! Abri na ponta, vai, valeu, bateu, chuta, é batida! O jogo na área, passou por todo o balão, tinha que chegar na cabeça, surpreendido! Vai, ele cruzou a bola aqui, vamos ver quem chega de cabeça novamente, bola em dois tempos! E de primeiro tempo, a bola já autorizada pelo Arthur, lá veio ele, vai para o ator, direto! Abriu, na ponta, proteger o bonito, vem agora, é batida, tá bom! Como sempre, a experiência prevalecendo ali do fudor, bateu para o gol, a bola organizado, Lá vem ele, abriu, jogo na ponta, vai para o batida, tá bom! Chegou na bola, na raça, na técnica, lança bonito, lá vem o gol, preparou, vai para o gol, joga, batida, chega o goleiro, bateu, joga! Pra você, emoção, chega ali, tira, pum! Gol, a bola, abriu, a bola agora para o fudor, o fudor chega em ele, ameaça, inclusive, E o Otávio, a bola no cantinho! Gol! Na vez, é o Otávio, procura, vou querer jogar, será que vai ter ensaiadinha? Bateu de neve! Pro número 4, dá um chute pro gol! Caminhando, na vez, coelho, na vez, o bonito, tá com a olhada! Falou, se chama, camisa, número 2, já vem, lançamento, na área, vem, passando, botou, todo mundo quer que chega, tira o gol, perguesa, o gol, na vez, é o Otávio, vai para o gol, e vai para o batida, sabe o gol! Tem muita experiência, esse goleiro, Carlos, é, merece, né? Tem que estar aqui, assistindo, esse grande show de bola, olha o chute pro gol! O Otávio vai jogar bola na área, para ver o que é que dá, chega, tem um péssimo! O Otávio vai até fazer o chute da batida, tá bom! O goleiro está ali, fez uma grande defesa, o Otávio, o Otávio, o Otávio, o Otávio, o Otávio, o Otávio! O Otávio, 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 o Vamos lá, bom dia, final do campeonato aqui em Madras Fernandes, com nós, gerador experiente, meio de campo bom. Fala um pouco dessa final, jogo pegado, placar 4x4 e assim sua equipe vai para os pênaltis e se consagra campeão. Tinha que sair um vencedor e graças a Deus foi nós. Houve reclamação da habitagem do lado dele, mas é isso mesmo, o perdedor sempre tem uma reclamação, mas graças a Deus que nós viemos, fizemos um bom futebol e saímos com a vitória.